A partir do dia 12 de setembro, os preços das assinaturas do Game Pass terão mudanças drásticas aqui no Brasil. Todas as assinaturas tiveram um reajuste de 20% e acima, no caso, o Game Pass Core teve um reajuste de 25%. Sendo assim, como que vão ficar os preços das assinaturas a partir do dia 12 de setembro? O Game Pass Ultimate, como vocês sabem, pelo método oficial lá no site da Microsoft, do Xbox, só é possível você assinar apenas um mês. E esse único mês vai passar a custar R$ 59,99. Se você levar esse valor vezes 12, pra você manter essa assinatura durante um ano, você terá um custo aí de R$ 719,88. Mas não se preocupe, porque eu vou te mostrar como você pode economizar ainda nesse vídeo. E a assinatura PC Game Pass, que só serve para você utilizar no PC, teve um aumento de 20%, o que leva o preço dessa assinatura para R$ 35,99. E por último, o Game Pass Core, que teve o aumento de 25%, deixando a assinatura anual custando R$ 249,99. Além dessas mudanças nos preços, a Microsoft também anunciou uma nova assinatura, que é o Xbox Game Pass Standard, que é uma assinatura do Game Pass que não te dá direito aos jogos no Day One, mas dá direito ao catálogo do Game Pass, e ainda permite o assinante jogar os jogos online. Coisa que as assinaturas que é só Game Pass não permitiam. Então, como você pode pagar mais barato no Game Pass Ultimate? O Game Pass Ultimate é a assinatura mais vantajosa que a gente tem, tanto para PC quanto para consoles. E a Global Cards está vendendo 12 meses de Game Pass Ultimate por R$ 248,90. Isso mesmo, de 12 meses, por R$ 248,90. Mas atenção, é só enquanto durar os estoques. Então, clica aí embaixo, no primeiro link da descrição, entra lá no grupo, pode me adicionar aos contatos, que eu também estou lá no grupo, e procura qualquer um dos administradores, que são os vendedores da Global Cards, que vão te atender e te acompanhar até o resgate do código. Então, não perca seu tempo, assina logo o Game Pass Ultimate de 12 meses com a Global, para você se garantir e não ter que gastar uma fortuna. Aliás, a Global Cards está segurando o preço do Game Pass Ultimate de 12 meses, mas é só enquanto durarem os estoques. E não vai durar muito tempo não, tá? Então, corre lá, o link está embaixo aí na descrição. E se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e ativa também o sininho para você não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. É isso aí, valeu, tamo junto, e até o próximo vídeo.